A Califórnia registra o maior incêndio desde o começo do ano. Ontem, as chamas destruíram casas e árvores e devastaram o terreno seco do Estado. O incêndio continua fora de controle na Floresta Nacional, no norte da Califórnia. No sábado, o governador declarou o estado de emergência e afirmou que o fogo também ameaça a infraestrutura. Mais de 2 mil moradores receberam ordens para abandonar as casas. Segundo o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais, quase 650 pessoas trabalham para tentar controlar esse incêndio aí. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Do strategyLS. Aleia News. Ofrano. O Valentín. stat мира. yes. É. Noro do beginning.